Oi, gente. Pois é, ontem Bolsonaro fez um discurso para, supostamente, comemorar o dia da independência do Brasil. Ele, que já prestou continência à bandeira americana, e eu vou agora analisar. Não quis analisar ontem porque achei que, enfim, não cabia naquele dia falar de Bolsonaro e falar do que ele disse naquele discurso. A coisa mais importante é o que ele não falou. Ele ignorou completamente a pandemia do coronavírus, que já matou mais de 126 mil pessoas no país. A pandemia que mostrou a necessidade de sistemas universais de saúde. A pandemia que mostrou a necessidade, sim, do Estado investir em educação, em saúde. E, fundamentalmente, durante a pandemia, a importância de nós financiarmos adequadamente o SUS. O SUS, que é esse governo Bolsonaro, cortou recursos e ampliou o subfinanciamento, que é crônico no SUS, desde que o SUS surgiu. E que teve alguns períodos de melhora, em alguns momentos específicos, em relação ao financiamento. Mas que sempre foi subfinanciado, que não tem um plano de carreira para os profissionais de saúde. E que não tem uma gestão por concurso em várias áreas críticas. Eu acho engraçado que esse pessoal, que fala em meritocracia, não abre mão das indicações políticas. Quando a gente está falando de unidade de saúde da família, quando a gente está falando de hospitais, quando a gente está falando da gestão do SUS. A gestão do SUS deveria ser feita por pessoas absolutamente profissionais da gestão, da administração, da administração em saúde. E, embora esses profissionais, muitos deles, existam no Brasil, a maioria desses cargos são ocupados por indicações políticas. E esse povo da direita, que se diz defensor de meritocracia, dificilmente critica Bolsonaro e toda essa direita, que não move um degrau, um dedo, para modificar isso. Eu acho muito interessante. E não pensem que eu não critico os políticos de esquerda que se acovardam diante dessa questão, não. Porque o que eu defendo, embora meus princípios claramente estejam firmemente no campo progressista e no campo da esquerda para o trabalho, eles estão, a minha lealdade é para com o povo brasileiro e com esses princípios, não com políticos. E se políticos, que estão em partidos supostamente de esquerda, não tiverem o compromisso com essas ideias, eles receberão uma crítica tão dura quanto aquela que eu lanço contra Bolsonaro. É bom que isso esteja claro, né? Ele, como a Jair de Praxe, falou da ameaça e da sombra do comunismo e exaltou de forma indireta o golpe militar, o golpe civil-militar de 1964. Como civil-militar, se vocês não sabem porquê, recomendo que leiam René Dreyfus e a conquista do Estado, que vocês vão entender que os militares estiveram articulados com setores do empresariado para realizar aquele golpe. O regime foi, de fato, militar. Disse ele, Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, que é radicalização maior do que ele, greves, desordem social e corrupção generalizada. Foi só um setor mais conservador da sociedade brasileira que fez isso, Bolsonaro. Não foi todo o povo brasileiro. E João Goulart pode ser muitas coisas, mas comunista não é uma delas. Não era um comunista. No máximo, no máximo, era um social-democrata. E as reformas de base não eram caminho para comunismo. Eram apenas algumas medidas que tentavam colocar um pouco da riqueza que estava saindo do Brasil, mais no Brasil, e utilizar essa riqueza para benefícios para a classe trabalhadora. Era só isso. Não era muito mais do que isso, não. Sobre essa sombra do comunismo que o Bolsonaro fica utilizando com bastante frequência, e eu quero comentar a parte final da fala dele depois, eu quero dizer o seguinte. Essa estratégia da extrema-direita é relativamente simples, mas ela tem se mostrado eficaz. Qual é a estratégia? É classificar todo mundo que está à esquerda de Bolsonaro como comunista. E, sendo comunista, na visão deles, necessariamente é ruim. Deve ser demonizado. Isso, do ponto de vista psicológico, mental, realmente é uma estratégia fácil. E por que isso é fácil de se disseminar? Porque o ser humano tem... Isso a gente vê no campo da esquerda também. Então é uma coisa do ser humano. O ser humano tem uma tendência a pensar de forma binária e de forma maniqueísta. Do tipo, meu lado é o todo bom e o outro lado é o todo mal. Então, já que o meu lado é o todo bom, tem a bondade e tal, eu posso demonizar as pessoas do outro lado. E eu, aqui no canal, venho convidando os meus inscritos a não entrarem nesse jogo, a não realizarem análises desse tipo. E se nós devemos, sim, caracterizar e condenar as falas e o governo do Bolsonaro por tudo que eles estão fazendo, e nós devemos, eu não deixo de apontar, por exemplo, quando o Paulo Guedes, que é uma pessoa que não concorda em praticamente nada, quando ele disse que devemos tributar dividendos empresariais, eu digo, é isso mesmo, Paulo Guedes. Vamos discutir a alíquota? Vamos discutir se vai ser progressiva? Não vou dizer para ele que ele está errado só porque veio de Paulo Guedes. E nós temos que ter também essa capacidade de ver nuances quando nós falamos dos eleitores bolsonaristas. Existe uma parte dos eleitores bolsonaristas que nós nunca vamos convencer, que são de fato neofascistas? Tem. Eles existem. Eu não tenho a menor dúvida que eles existem. Mas isso significa a totalidade dos eleitores bolsonaristas? Não. Existem eleitores bolsonaristas que votaram anteriormente em Lula. Existem eleitores bolsonaristas que, em questões de direitos sociais, não são liberais de fato, não são anarcocapitalistas. Isso é muito claro. E são sensíveis a uma dimensão das necessidades do próximo. O que significa que são eleitores que podem ser convencidos, que podem sair do bolsonarismo e que podem abraçar um outro projeto de país. Para isso, a gente vai ter que enfrentar essa narrativa bolsonarista. A melhor forma que eu vejo de enfrentar essa narrativa, tem várias partes, eu não vou delinear todas nesse vídeo, só coisa em processo aqui no canal, que eu vou fazendo aos poucos, porque se eu ficar tentando fazer isso em um vídeo só, o vídeo vai ficar com mais de 30 minutos. Mas uma das formas que eu acho que é importante é a gente reafirmar o nosso compromisso com a democracia mais profunda, mais substantiva. Quando eles tentarem conectar a gente com regimes autoritários, a gente tem que dizer para eles, não, eu não tenho nada a ver com esse regime autoritário, não. Eu não nego a história desses regimes. Então, por exemplo, quando um regime autoritário fez alguma coisa que tem algum mérito, eu não vou mentir sobre isso. Não vou dizer que o primeiro sistema universal de saúde não foi na União Soviética, porque foi. Mas eu não vou defender os crimes, a censura, o autoritarismo desses regimes. Se eu defendo uma democracia mais profunda, qual seria a minha obrigação de defender o autoritarismo desses regimes? Eu vou dizer para eles que me chamam de autoritário que autoritários são eles que ficam exaltando uma ditadura militar que impôs censuras, que teve presos políticos, que torturou pessoas. Eu não defendo a tortura de ninguém. Nem dos meus piores inimigos, eu não defendo a tortura deles. Eu nem sei se eu tenho inimigos, adversários, não é? Talvez inimigos, quando a gente fala da classe trabalhadora, talvez, talvez alguns cheguem ao ponto de ser inimigos mesmo. Mas adversários, eu não defendo nada de violência. Nada. Eu quero uma vitória dentro do campo democrático e quero uma democracia mais profunda. Não quero essa democracia oligárquica, limitada que nós temos. Não estou satisfeito com ela. Então, quando eles tentarem lançar para nós essa pencha de autoritários que defendemos esses regimes autoritários do passado ou até do presente, nós temos que nos descolar deles e dizer não. Nós não defendemos isso daí, não. O que chega mais perto do que nós defendemos são as social-democracias que avançaram na democracia, que tem, inclusive, mecanismo de participação mais profunda. E mesmo elas são só o ponto de partida. A gente dizia, olha, o ponto de partida que eu quero é naqueles países que se desenvolveu tributação progressiva, ampla participação popular, garantia de direitos sociais e uma sociedade que dá suporte aos mais pobres e à classe trabalhadora. Aí a gente encontra nos nórdicos, na França, e algumas tentativas até latino-americanas. Quem chega mais perto aqui na América Latina é o quê? O Uruguai. Na América Latina também tem o sistema de saúde da Costa Rica, que a gente poderia apontar. São as experiências democráticas e são as experiências que tentam garantir direitos sociais que começam a caminhar nessa direção, mas são pouco. Não é suficiente o que eles fizeram. O que eles fizeram é o ponto de partida que a gente quer chegar. Não é o ponto de chegada. Mas indica a direção. Autoritarismo? Isso é de vocês. Isso é da direita. E de parte da esquerda. Uma parte minoritária da esquerda que é autoritária. Isso é muito, muito importante, gente. Muito importante deixar claro. E eu vou fazer vídeos pra aprofundar sobre isso. Que isso daí é simultaneamente melhor, é coerente com os nossos ideais e melhor estrategicamente. As duas coisas. Por que eu teria a obrigação de defender regimes que fizeram coisas com as quais eu não concordo? Seria um ato de insanidade. Não significa que eu vou mentir sobre os regimes. Não significa que eu vou deixar de reconhecer eventuais méritos. E o que eu faria mesmo pra regimes autoritários de direita se tiver méritos? Recuperação econômica, períodos que o Brasil cresceu durante períodos autoritários, Força e Vargas, a ditadura militar. Você acha que eu vou mentir? Não. Não vou mentir. Mas não vou usar esses méritos pra justificar o injustificável. Seja em regime de esquerda, seja em regime de direita. Vou reconhecer a realidade, mas vou criticar o autoritarismo. E, falando de autoritarismo, ele terminou o discurso lembrando que o Brasil é temente a Deus, apesar do país pela Constituição ser um país, um Estado laico. Bolsonaro utiliza o tempo todo essa tentativa de cooptação do voto religioso, do voto evangélico, cristão, católico do Brasil. Essa estratégia é muito perigosa porque ela é uma sinalização, ela é um aceno a sentimentos teocráticos que existem na sociedade brasileira. Existem em parte da população e existem principalmente em lideranças autoritárias e teocráticas que nós temos aqui. Lideranças de igrejas. E isso vai ser uma coisa que nós vamos precisar combater. E combater com inteligência. Porque nós vamos ter que respeitar a fé do nosso povo e as diferentes espécies, seja cristão, evangélico, judeu, urbanda, hindu, seja budista, seja ateu, agnóstico, seja qual for a sua perspectiva, nós vamos ter que defender o respeito, a perspectiva, mas nós vamos ter que simultaneamente combater e dizer que não é adequado a mistura do fundamentalismo com a política. Quando o fundamentalismo quer proibir o ensino da teoria da evolução, quando o fundamentalismo quer interferir nas políticas públicas. E nós vimos isso, inclusive, recentemente em alguns casos muito graves. Como o fundamentalismo, o fundamentalismo, ele é perigoso. Como uma perspectiva teocrática que impor uma forma e uma interpretação para toda uma sociedade, ela é fundamentalmente autoritária e perigosa. Então, gente, a defesa de uma outra democracia, uma democracia mais substantiva, uma democracia como eu chamo de ampliada, ela é, em conjunto com a construção de um estado de bem-estar social, garantia de direitos sociais, garantia de direitos trabalhistas, o ponto de partida para a construção de uma cidadania mais avançada. E nós não podemos recuar no estado laico, nós não podemos recuar nas conquistas da Constituição. Nós temos que avançar. E para isso, isso exige, nesse momento, o enfrentamento com Bolsonaro e isso exige também pressão sobre o campo progressista, movimentos sociais, partidos políticos e tudo mais para que seja melhor. Porque não vai ser fácil essa luta, não. Mas eu conto com vocês nessa jornada, nessa ajuda aí. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está no canal Nova Máquina do Tempo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.